O que? Se arruma a clã, fecha! Se arruma a clã, fecha! 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 Coloca a lapela! Isso! Controla o tronco! Aí não pegue sem o plástico! Escala! Escala as pernas! Quebra a postura, clã! Quebra a postura dele, clã! A mão direita na lapela! Vamos, Kennedy! Não tem nada aí, hein! Ok! Vai que essa é tua! Daí não sai! Daí não volta! Vai pra frente! Daí não volta! Vai pra frente! Vai! 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 Não deixe ele subir! Quem? Sobe, clã! Vai! Vai com as calças, professor! Começou! Vai, quem? Vai! Sobe, quem? Sobe, quem? Não aceita, quem? Não aceita! Vai! Vai! Fica a isometria aí! Vai! 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 Controla a perna e passa! Isso! Isso! Boa! Aquela! Vai! Aquela! Não para, clã! Agarra com a direita! Agarra com a direita! Não para, clã! Vai! Agarra com a direita! Vai, quem? Controla! Isso! Eu só! Não para! Boa! Não para, clã! Não para! 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 Sempre mexendo ele! Sempre mexendo! Mexe ele, joga pra cima Pra lá Mexe ele, clã Vamos que, vamos que, vamos que Tira a perna aqui Vai no cotovelo, clã Isso, isso, vai Aí, aí, é a hora Deixa esse joelho mais fácil à esquerda Aí, joelhinho fechado aí, vai O cotovelo lá Deixa esse joelhinho aí Vai te assustando A mão direita por dentro da perna dele Pra liberar esse gancho seu A mão direita só por dentro da perna A mão direita Vamos o que? Essa cabeça pegada aí Deixa bem pegadinho Vai no pé Batei a esquerda Aí, vem a direita A mão direita por dentro da perna dele Tem que liberar A perna direita dele tá que atrapalhando Isso A mão direita por dentro agora A lapela mantém a esquerda A lapela mantém a esquerda Isso A lapela mantém a esquerda Ajusta mais a lapela A lapela mantém a esquerda A mão direita na perna é a direita dele Vai aqui, vai aí, ó Isso Vai aqui Isso Abraça aqui, abraça Vai, vai naquela Vai, te arruma aqui Te arruma aí, naquela Escrima, escrima Passou de novo Não, a mão Não, a mão Não, não, deixa Não, deixa Não, deixa Vai, vai Postura 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 Aê Aê Cabeça Cabeça na mão Cabeça na mão Pesado Pesado Pesado, clã Não perde o ajuste, clã Não perde o ajuste, clã Quadril baixo Quadril baixo Feche na mão Fechadinho Pesado 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 Desce, clã Ok, pô, ok, pô, ok Não para aí não, clã Costas, costas Costas Vamos, clã Aumenta a mão Aumenta a mão esquerda Aumenta a mão justa Aumenta a mão justa, clã Tem 15 minhão, todos Aumenta a mão justa, clã Isso aí Agora Vai, vai, vai Vai pegar, clã Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar, clã Vai bater Vai bater, clã Vai bater Bota as costas no chão, querem Querem, bota as costas no chão Bota as costas no chão, querem Bota as costas no chão, querem É, deixa eu te contar, gente Vai, deixa eu montar Fica cuidado Obrigado.